E em Santiago Norte, o vencedor da Taça é o campeão da 2ª Divisão, Estrelas dos Amadores, que venceu na final a Jaque da Calhieta por 3 a 2, jogo disputado no estádio 25 de Julho em Pedra Badejo. O Municipal 25 de Julho em Pedra Badejo recebeu a final da Taça de Santiago Norte. Um embate inédito entre duas equipas da 2ª Divisão. O campeão Estrela dos Amadores era favorito, mas foi surpreendido logo aos 7 minutos. Cláudio fez um 0 com este remate de longe. Aos 24 minutos, Balak remata também de longe com algum perigo. O guarda-redas do Estrela, Kevi, confiou demais no golpe de vista. Em apenas 2 minutos, o Estrela dos Amadores deu a cambaleota no resultado. Mataki, o homem do jogo, empatou de livre direto aos 27 minutos. A bola foi ao centro do relevado, a Jaque saiu a jogar, a atraso para o guarda-redes de Agá, que fez um passe de morte para Benzema finalizar com facilidade. Estava feita a reviravolta a meia hora de jogo. A reação da Jaque chegou no início da 2ª parte. Primeiro através desta boa jogada de Osvaldo. O médio deu nas vistas, sendo um dos melhores em campo. Nesta jogada, deixou toda a gente para trás, mas o ramado saiu para longe. Aos 48 minutos, o guarda-redas do Estrela, Kevi, saiu mal da baliza e foi surpreendido. A bola foi ter com a cabeça do lateral Cardoso, que não perdoou. Já dentro do último quarto de hora, mais uma iniciativa individual do Osvaldo, mas o camisola 10 dos Micaelenses voltou a não acertar na baliza. Quem estava da pontaria afinada era Mataki. O médio decidiu a final com mais um golo de livre direto. Desta feita, Agá nem chegou a tocar na bola. Até o fim, a Jaque não conseguiu reagir e o Estrela dos Amadoras fez a festa. O histórico clube do Tarrafal volta a conquistar a taça, 5 anos depois. Mataki, o homem do jogo, estava feliz pelos dois golos marcados e que foram decisivos para a conquista da taça. O treinador dos Estrelas, Teodoro Nascimento, disse que o sucesso da época é mérito dos jogadores. A conquista ali foi mérito mesmo do grupo. O amor, não estava na primeira divisão. É a época que passa. A equipa que conseguiu fazer as contratações no disto, no disto, no disto de divisão. Não conseguiu alguns jogadores que, pela primeira vez que se compitem, pela primeira vez que se pisa relevado desse tipo ali. Então, foi um mérito de eles mesmo. porque eu acho que eu sou muito contente com os jogadores de novo aqui bem e contente mesmo com a equipa. A relação que surge é para a minha mãe, que surge e que conseguiu marcar aqueles golos. E naquela hora que o Buba partiu para a bola com o Zé Cuxina? Não, não me lembro. A mim sempre me deixo de não me lembro. Eu entendo, eu entendo que eu consigo, ainda estou na tenda, eu entendo que eu ainda consigo outros. E o Mokibu está hoje, a ex-época de estrela, ganha o campeonato de segunda divisão, sube para a primeira divisão e agora ganha a taça? Então, hoje é direito, sabe? Para morrer, não luta, para não chegar ali, não luta, não luta, não luta, tem que não chegar. Não tem a massa para não ganhar, não está contínuo, não é? Não tem a massa para não ganhar, não é?